Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo quadro do Diário da Dieta. Pra quem tá acompanhando esse quadro aqui no canal, agora uma vez por semana, além dos outros vídeos sobre emagrecimento, eu também vou postar pra vocês o meu Diário da Dieta. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, ou pra quem não assistiu o primeiro episódio do Diário da Dieta, eu tô com uma meta de emagrecer mais ou menos 4 quilos ou 5 quilos até fevereiro do ano que vem. Pra recuperar esses quilinhos que eu ganhei durante a quarentena. E eu sei que muita gente que é inscrito aqui no meu canal, fala assim comigo, ó Ana, depois que a quarentena começou, que teve toda aquela coisa do Covid, as aulas acabaram, ou então o emprego ficou online, né, EAD, foi o tempo que as pessoas mais ganharam peso, mais ficaram com dificuldade, né, de manter uma vida saudável. Então eu resolvi criar esse quadro aqui no canal pra compartilhar com vocês como que tá sendo o meu processo. Já que quando eu emagreci os 30 quilos, eu não tinha canal no YouTube ainda, então eu não consegui compartilhar com vocês, real, sabe, dia a dia, mostrando pra vocês os meus exercícios, o que que eu tô comendo, qual que tá sendo o meu peso atual, se eu tô perdendo medidas. Então vocês vão acompanhar isso tudo comigo durante esse Diário da Dieta. A Cristal, gente, ela melhorou, graças a Deus, e agora ninguém segura ela. Bom, já vou começar dizendo que a minha alimentação mudou, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô comendo durante essa semana. Eu não tô fazendo mais a mesma alimentação que eu fazia durante o meu processo de 30 quilos, porque eu cometi um grande erro que eu vou falar pra vocês agora. Mas antes disso, antes de começar o vídeo, deixa seu like aí, é muito importante, porque senão o YouTube não vai te recomendar os próximos vídeos. Bom, mas agora vamos lá. Em questão de alimentação, gente, nas últimas duas semanas eu venho refletindo muito sobre como que eu ia manter a minha dieta. Vocês viram que eu postei até um vídeo aqui algumas semanas atrás, que eu fui no supermercado, eu fiz a compra do mês, então eu comprei muita verdura, legumes, porque tava como se fosse na Black Friday no supermercado, então muitas coisas estavam com preço mais baixo. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos sobre isso, como ir no supermercado sem gastar muito, como ir num sacolão, num açougue e comprar, assim, produtos que a gente encontra em qualquer lugar, que são ótimos pra sua saúde, que vão te ajudar na sua dieta e, é claro, sem pesar muito no bolso. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição pra poder ir lá assistir, tá muito legal. Eu fiz até um vídeo mostrando pra vocês eu fazendo as marmitas da semana, colocando a comida pra congelar, pra ficar mais fácil, e eu vou continuar fazendo essas marmitas. Mais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu estou mudando a minha alimentação. Por quê? Lembra que quando eu falei com vocês de quando eu tava querendo emagrecer os 30 quilos, eu fiquei, assim, numa vontade doida de querer emagrecer rápido? Eu posso dizer, assim, com você, gente, a pressa é a inimiga da perfeição. Por quê? Isso me trouxe consequências, gente. É por isso que eu queria muito fazer esse diário da dieta, pra eu poder conversar com vocês, eu e você, pra eu poder explicar melhor sobre tudo que aconteceu, como que tá acontecendo. Quando eu comecei a emagrecer os 30 quilos, iria tanto emagrecer que eu cortei praticamente todos os carboidratos da minha dieta. Então eu fiquei, tipo, 2, 3, 4 meses sem comer um pão de sal, sem comer biscoitos, batata. Eu só comia batata doce, batata inglesa eu raramente comia. Eu me restringia muito, até porque como eu não tinha como comer legumes e frutas, essas coisas todos os dias, eu pensava que a única forma de eu emagrecer, já que eu não tava comendo verdura, essas coisas, era reduzir a quantidade e cortar carboidratos. Só que isso foi um erro. Me trouxe consequências agora. Foram 30 quilos. 30 quilos é uma coisa que a gente não pode perder, assim, desse jeito. Eu ia pra academia, eu fazia, tipo, 10 minutos de musculação e o resto eu ficava, tipo, 30 minutos seguidos numa esteira. Depois eu ia pra bicicleta, depois eu ainda pulava a coda. E o que que aconteceu? Eu perdi gordura, então eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, pra vocês compararem. Muita gordura localizada na barriga, muita gordura localizada aqui nos braços, aqui assim, a genética. Então eu perdi peso, perdi gordura, mas eu também perdi muita massa magra. Então, pra quem não sabe, massa magra é músculo. Porque como eu não comia muita proteína, não comia a quantidade exata que eu tinha que comer, tipo, muito ovo, carne, ou então peixe, algum tipo de proteína, soja, dizem que é muito bom também. Eu tava vivendo basicamente de carne e salada. De vez em quando um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mas eu perdi muita massa magra, eu perdi músculos. Teve um dia que eu queria entrar na aula de bike, né, de spinning da academia. Aquela bicicleta que tem dança, sabe, a gente tem que ir pedalando no ritmo da dança, eu não conseguia empurrar o pedal da bicicleta, eu não tinha força. Tava todo mundo lá no ritmo, pessoas até mais velhas que eu, conseguindo pedalar no ritmo da música, bem rápido mesmo. Porque pra quem não sabe, aquela bicicleta de spinning, dependendo de como você ajusta ela, ela fica bem pesada, é como se fosse um peso que tivesse nela. Eu não tinha essa força, eu não conseguia, eu dava duas pedaladas e ficava lá, parada, vendo todo mundo fazendo exercício e eu não conseguia. Aí eu lembro que até no final da aula, ele virou pra mim e falou assim, olha, você não vai poder fazer agora, primeiro, porque você não tem resistência, você saiu de um período muito longo da sua vida sem fazer nenhum exercício físico, a musculatura do seu corpo não tá preparada, o músculo tá muito fraco, porque eu realmente não conseguia. E, gente, tem noção, eu tava com muita fraqueza muscular do ponto de eu não conseguir pedalar, porque eu emagreci demais em pouco tempo. Por isso que eu sempre falo com você, gente, se você que tá aí me assistindo, você quer emagrecer, toma muito cuidado com isso. Principalmente se você já for adulto, tipo, mais de 21 anos ou pra cima. Porque eu, por exemplo, eu tenho 17 anos hoje, mas na época eu tinha 13. Então, quando eu emagreci, por sorte, eu não fiquei muito flácida, mas eu fiquei um pouco mole, sem resistência, sem músculo. Tipo, metade aqui é gordura, o resto é músculo. Olha o tamanzinho aqui do meu músculo. Se você quer emagrecer, gente, sempre faça algum exercício junto. Não queira cortar todos os carboidratos de uma vez, porque o carboidrato te dá energia. Claro, você não precisa exagerar. Mas, assim, tenta controlar, deixar tudo em equilíbrio. Consumir muita proteína, que é o que eu vou começar a fazer a partir de agora. Vou mostrar aí pra vocês um pouco do que eu comi no almoço e na janta hoje. Bom, gente, então vou mostrar pra vocês aí um pouco do meu almoço da segunda-feira. Então, eu coloquei alface, tomate, cebola. Lembrando que nesse dia eu tinha ido no sacolão, então tinha muita coisa barata lá no supermercado. Então, eu acabei levando pra casa. Então, eu coloquei também um pedaço de frango. Normalmente, eu prefiro o ovo, porque tem como colocar mais quantidade. Tem como fazer outras opções, né? Dá pra fazer omelete, dá pra fazer o ovo cozido, dá pra fazer o ovo em formato de bolinho. Eu também coloquei arroz e feijão. Tô mostrando pra vocês. Eu usei o arroz integral e tem feijão lá no fundo também. Tem abobrinha e também um pouquinho de frango desfiado lá no fundo. Como eu falei com vocês, eu tô tentando aumentar essa parte da proteína. Então, frango, carne, eu vou tentar priorizar isso pra não perder massa magra. Porque antigamente eu comia, tipo, só carne e salada. Então, se não tinha salada, na maioria das vezes, eu comia só uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão e metade de um ovo, por exemplo. Porque eu pensava até que o ovo iria me engordar. Então, agora eu tô comendo outros vegetais, como esse aí, por exemplo. Eu acho que é vegetal que chama, né, gente? Que é o brócolis, é muito bom. Eu gosto de couve-flor, então eu descobri que os dois têm praticamente o mesmo gosto. É a mesma coisa mesmo. E fiz uma salada que eu tô mostrando aí pra vocês, que é tomate. Isso é pra janta, tá? O brócolis com essa salada agora é na janta. Que eu tô comendo aí um pouquinho de cebola, tomate e um pouquinho também de repolho. Eu temperei com um pouquinho de vinagre e uma pitadinha de sal, bem pouco mesmo, viu, gente? Eu não costumo temperar muito. E a carne eu fiz lá no airfryer. Então, olha como ficou bonito, gente, o prato. Quando a gente olha, a gente pensa que é muito. Mas, tipo, metade do prato é só salada e coisa verde. Então, acho que ficou muito bom. Então, assim, como eu falei, antigamente eu pensava que pra emagrecer, a gente tinha que comer isso aquizinho, sabe? E eu sei que muita gente pensa assim também, a gente quando vê um prato de dieta, a gente pensa que a pessoa tem que comer isso aqui. Comida de passarinho pra poder emagrecer. Quando a gente vê um prato cheio de coisa, a gente pensa que a gente vai engordar, gente. Mas não. Quando eu ia na nutricionista, quando eu tinha uns 9 anos, eu lembro que ela falou assim comigo, Ana Clara. Agora, salada é a vontade. Na sua idade, se você quiser comer um prato lotado de salada, alface, cebola, cenoura, abóbora, só controla a parte do carboidrato, né? Que é arroz, feijão, macarrão, pão, essas coisas ela pediu pra eu controlar. Mas salada, essas coisas eram a vontade. Então, se vocês verem o prato que eu mostrei pra vocês, tipo, metade do prato era só salada, legume, vegetal. E a parte do carboidrato mesmo, eu coloquei uma colher de arroz. Eu tô tentando dar essa equilibrada. Com mais idade a gente tem, então, tipo, a partir dos 21 anos, 22, não sei, o colágeno na nossa pele vai diminuindo no nosso corpo no geral. Então, quando a gente emagrece, se a gente não faz musculação, o exercício, se a gente não se alimenta direito, não come proteína, equilibra os carboidratos, as chances de você emagrecer e ficar flácida ou emagrecer e ficar com sobra de pele, olha, são muito grandes. Claro que, assim, nada se compara ao estado que a gente tava antes. Por exemplo, eu, quando eu era mais nova, que eu tava com 70 e poucos quilos, eu sabia dessa questão de ficar flácida, de ficar com sobra de pele, mas eu tava assim, a minha vida tava tão difícil, tava tudo tão complicado, eu não conseguia andar direito, sem ficar com falta de ar, não conseguia fazer educação física na escola, minha vida tava bem parada, e eu pensava assim, eu preciso tanto, eu quero tanto mudar minha vida, que a questão de ficar flácida ou não, de ficar com perda de pele ou não, é uma coisa estética, sabe? Vai melhorar muito o meu bem-estar, então, isso vai de cada um. Mas hoje eu vejo, hoje eu consigo enxergar de uma outra forma, que emagrecer de uma forma errada, as consequências que podem vir, não é só ficar com flacidez, não é só ficar com sobra de pele, isso é de menos, isso é estética. Agora, o que aconteceu comigo? Perda de massa magra. Olha aqui pra vocês verem. Meu músculo mesmo, do meu braço, é aqui, ó. Isso aqui é meu músculo, tá vendo esse link? E pra baixo é gordura, que eu ainda preciso perder. Por isso que eu tô nessa meta de emagrecer esses 5 quilos, só que não perdendo massa magra, eu quero perder esses 5 quilos de gordura, entendeu? Perder gordura. Então, pra isso, eu tô com uma meta de começar a fazer um novo treino. Eu tava com o plano de entrar na academia, mas, como eu já falei com vocês, a gente vai viajar. Agora, no finalzinho do ano, vai passar a virada lá, a gente volta só em janeiro. E a academia também, ela vai fechar pro Natal, vai fechar pro Ano Novo, vai ficar um bom tempo em recesso. Então, eu resolvi esperar pra começar só quando a gente voltar da viagem. Então, começar lá pro inicinho de janeiro, que aí sim, eu vou começar na academia. Mas, enquanto esse dia não chega, eu vou fazer exercícios em casa. Eu vou começar a fazer musculação de uma forma adaptada. Eu vi vários vídeos no YouTube, várias receitas, né, tutoriais na internet, de como fazer aqueles pezinhos, sabe, de academia em casa. Então, eu vou colocar areia, pedra, fazer um pezinho mesmo, sabe, pra fazer principalmente essa área dos braços, que eu tenho que fortalecer muito o meu braço, eu tenho muita fraqueza muscular nessa parte. A perna também, então, eu vou tentar fazer de uma forma adaptada em casa, entendeu? Eu vou fazer um pouco de aeróbico também, então, pular corda. Bom, gente, de todos os exercícios, sem dúvida, pular corda é o que eu mais indico, é o que mais funcionou comigo, porque eu sinto que toda vez que eu faço esse exercício, eu fico mais cansada, mais suada, exige mais de mim, do que, por exemplo, uma caminhada, entendeu? Então, acho que eu perco mais calorias, então, eu indico pra você, a não ser que você tenha algum problema nos joelhos, ou com algum exercício de alto impacto, como, por exemplo, pular corda, varizes, problemas nas articulações, porque isso pode ser um problema pra você. Então, pular corda não é muito indicado antes de passar por um médico. Eu tô mostrando aí pra você, gente, essas tornozeleiras que eu usava na academia, e são esses tipos de pezinhos que eu quero tentar confeccionar em casa, tá vendo? Isso aí é uma tornozeleira, então eu entendi vários pesos, esse aí é de 3 quilos, mas tem de 4, 5, 6, e eu quero tentar fazer tanto esses pezinhos aí pra tornozeleira, quanto aqueles de braço mesmo, sabe? Pra fazer flexão, agachamento, e eu vou tentar fazer em casa com areia, pedra, com saco de arroz, acho que tem como fazer até com saco de açúcar. Vou tentar, gente, fazer em casa mesmo, se vocês quiserem eu posso gravar, e se der certo, eu ensino aqui pra vocês no canal. Queria também falar nesse vídeo como uma forma de alerta, pra você que tá aí assistindo o meu vídeo, se você tá nesse processo de emagrecimento, pra você tomar cuidado com o que você come, com a sua alimentação, que às vezes você tá querendo emagrecer, tipo, muito rápido, e aí corta carboidrato, corta pão, corta biscoito, corta mandioca, batata, qualquer tipo de arroz, feijão, fica vivendo a base de salada, e fica passando fome mesmo, saiba que, se você não tomar cuidado, isso pode ter consequências, se você não fizer um exercício, alguma coisa, você pode ficar com essa sobra de pele, ficar com flacidez, ou então até perder, né, massa magra, perder mais ainda, e ficar com uma fraqueza muscular. Você me pergunta, então, Ana, o que eu posso comer, o que eu posso colocar no meu almoço, no café da manhã, ou então na janta, que vai me ajudar a emagrecer, sem perder massa magra. Eu vou deixar um vídeo passando pra vocês, pra vocês verem qual a lista desses alimentos, pode colocar aí no meio da sua dieta. No próximo episódio aqui do Diário da Dieta, eu vou mostrar pra vocês uma outra parte do meu processo de emagrecimento, que são os exercícios. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre a minha alimentação, como que vai ser daqui pra frente. No próximo eu vou mostrar pra vocês como que vai ser meus treinos, então meus exercícios, vou mostrar como que eu vou fazer aquele pezinho caseiro em casa. Então se vocês quiserem acompanhar isso tudo junto comigo, se inscreve e ativa as notificações, pra você não perder mais nenhum episódio do Diário da Dieta. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo! E aí